Boa noite Esperando vocês entrarem aqui Chegou a hora da nossa live Aqui deu meia hora cravado Meia hora, meia hora nada gente, meia noite Hoje é dia Que dia é hoje? 30 ou 31 de julho Entramos no último dia de julho Ou seja Já estamos na reta final Não Na segunda fase Do segundo semestre do ano De 2020 Estou tocando o Sia no fundo Já respondendo a pergunta de alguns de vocês Quais são os sons pop que eu tenho ouvido nos últimos tempos Eu amo, amo Sia Eu acho que o trabalho dela Ela é no momento a minha artista pop favorita O que ela faz de composições O que ela faz artisticamente As letras, as propostas O que ela provoca Então eu estou aqui para bater esse papo pop com vocês hoje à noite Conversar de tudo que está acontecendo aí Com relação à música Com relação a esse movimento todo que vocês que vêm me acompanhando Acompanhando meu trabalho Tem testemunhado Estou aqui para responder perguntas Aliás, anotei as perguntas mais interessantes para responder hoje à noite Ok Então fico atenta aqui Para responder a mais perguntas ainda De vocês Estou nervosa Sandra está nervosa Por quê? Bem-vindos Sejam muito, muito bem-vindos Estamos em casa Literalmente Na casinha Oi, Bruno Gente, olha que engraçado Hoje eu conheci um vizinho Um vizinho de Fulver Que é brasileiro Mora aqui há Acho que Seis anos e meio E me encontrei pela primeira vez hoje Engraçado O mundo é pequeno Nossas filhas estão fazendo A mesma aula Na praia Então vamos lá Então vamos lá Vamos começar Eu vou começar respondendo algumas perguntas Não sei se o som está muito forte no fundo Vou abaixar um pouquinho Achei Tem bastante música Tem bastante pergunta interessante aqui Então Eu vou responder algumas perguntas Vou tocar a música para vocês E depois nós vamos fazer Eu vou escolher um de vocês Para a gente fazer a brincadeira Urso Mosquito Salmão Como eu fiz com a Carol Caminha Nas lives que ela tem No Caminha Comigo E é uma brincadeira que eu posto aqui com a Cristina Que é muito gostoso fazer Alivia a alma Me conta depois como vocês estão Quantos de vocês estão fazendo parte já Já confirmaram a presença no Só Solar Vou começar a praticar comigo Marca aí Hashtag Artista do Yoga É assim Eu escureci meu cabelo Estava quebrando muito Estava cansada Das pontas loiras Aí eu dei uma Escurecida geral Dei uma equilibrada No tom todo Dar uma limpada Fazia tempo que eu estava com a raiz mais escura As pontas mais claras Aí eu quis dar uma Uma boa limpada Então gente Quais são os aniversariantes de hoje Júnior fez aniversário ontem Eu sei que o Rafa Está fazendo aniversário hoje Tem uma mamãe aqui Que está Estava me inscrevendo Pedindo para mandar um vídeo Para a filha dela E eu falei Convida para a live É mais legal ainda A gente deseja um feliz aniversário Pessoalmente Então feliz aniversário Para vocês que estão Comemorando um ano novo E espero que a gente possa Ter mais saúde Né? E cada vez mais Saúde nesses tempos aí Que estão vindo Então vamos lá Vou começar com algumas perguntas A Caroline faz Pergunta Qual foi a primeira música Que eu aprendi a tocar? Acho que foi What's Up Do For Não Blonde Era da minha geração Da minha época Que inclusive Voltou No seriado Sense8 Não sei se vocês assistiram Essa série Sense8 No Netflix Não sei se está ainda Que inclusive Foi um movimento Dos fãs Dos Sense8 Que fizeram Tornaram possível Finalizar Essa história Cabulosa Que eles decidiram Produzir Que acabou ficando Super cara Porque eles viajavam Para todos os lugares Do mundo Porque cada personagem Do Sense8 Estava num canto do mundo Acabou ficando super cara E os fãs no final Que se movimentaram Acabaram financiando Com pedido Conseguindo os recursos Necessários Para eles fazerem A última temporada Isso foi bem lindo E eles dedicam O último O último episódio Aos fãs É muito lindo Vem acontecendo Só com a Casa de Papel Foi muito legal Vem acontecer também A minha primeira referência No mundo pop Uma das primeiras Foi a Madonna Eu lembro que meu pai Era fã E ele tinha um CD E eu via Isla Bonita Like a Prayer E eu ficava muito encantada Falava Nossa Que mulher poderosa Que música poderosa Que tocava meu coração Acho que Madonna E Michael Jackson Também me marcou Muitíssimo Eu acho Visualmente Musicalmente É genial Genial E se eu Se eu pretendo Lançar algo No gênero pop Eu acho Essa pergunta Engraçada Porque Apesar De eu navegar A minha inspiração A inspiração É o tiro Dos relacionamentos Do dia a dia Dos retratos musicais Mas o resultado Da minha música Geralmente é a pop O que é pop? É popular É popular É a música Do povo Que a gente Curte Gosta Que antes Era feita Na época Da erudita Da música clássica Eles faziam Música instrumental Então Faziam muita música Instrumental E aí O que virou Pop? Era música Com letra Para a galera Entender Do que se tratava As histórias E começou Pela ópera Aí da ópera Começou Puxar lá Para os outros cantos Para as outras formas Então Então É Vamos aí Acho que quando a gente Dá letra Expressa do coração O que está sentindo Coloca em música Vira pop Música popular Que pertence ao povo Então Eu vou aqui Até Dar um exemplo Para vocês Dar um exemplo Eu estou dando Tanta aula de yoga Falando com uma professora Vou dar um exemplo Para vocês Vou fazer um som Aqui para vocês Vou compartilhar Com vocês Uma composição minha Que vai entrar No EP solar Que eu estou Trabalhando agora Então por exemplo Vocês estão ouvindo bem O teclado Então tem uma música Que eu fiz Para a Cristine Mas ela Acaba sendo Super bom Né Então digamos assim Eu tive até uma ideia E vou juntar A um pedido Aqui Cadê essa música Maravilhosa Ah Será que eu tirei Ela do meu mapa Peraí Que eu estou Procurando um som Aqui para vocês Achei Então Para comparar Vou tocar Uma balada pop E aí depois Eu vou tocar Minha composição Para vocês E aí vocês me dizem Se é pop Ok Vamos lá Já é meia noite Aqui Eu fico com medo Dos vizinhos Reclamarem Eu fico com medo Amém. 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 Eu sempre amei essa música da Madonna. Ainda mais com aquele cor gospel maravilhoso no fundo. Não tem nada que bate mais forte no peito que a Madonna trouxe muito para o palco. Como vários artistas sempre trouxeram para o palco a potência tão única desses corais gospel. Amém. Amém. Eu amo essa letra também. Ela fala como a vida é um mistério e a sua voz é como uma prece que inevitavelmente me leva para o céu, para os anjos. Amém. 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 A minha própria dor, de tudo que eu carrego, das experiências de vida que eu vivi, que me traumatizaram, que me marcaram, que me condicionaram. E às vezes, quando eu fecho os olhos, nem quando eu fecho os olhos, quando eu vivo o meu dia a dia e vejo de que forma eu estou reproduzindo alguns erros que o Luan Zanata perguntou, qual foi o maior erro que eu já cometi na minha vida? Eu cometo vários erros o dia inteiro, todos os dias. Agora, acho que o maior, mais do que um erro, seria qual seria a maior sabotagem, porque aí não é nem mais um erro, é uma forma condicionada de ser que leva sempre os mesmos erros, sabendo que vai levar para os mesmos erros, mas continuar naquele caminho que vai levar para os mesmos erros. E eu acho que tem que fazer de tudo para abrir os olhos e ver, poxa, o que está acontecendo? É mesmo daqui dentro de mim que eu estou repetindo esses mesmos erros, mesmo sabendo que eu não quero viver mais esses mesmos erros, né? E para mim, eu acho que o maior condicionamento de todos, a maior sabotagem de todos na minha vida foram minhas escolhas de parceiro. Minhas escolhas de parceiro. Por sofrer de autoestima baixa, de baixa autoestima, acabando escolhendo parceiros na base da insegurança ou na base da baixa autoestima mesmo, por não me sentir merecedora, ou não me sentir amável, ou não me sentir boa o suficiente, né? Tudo que vem com a insegurança. Então, isso para mim é um grande alerta, né? Um grande, uma bandeira super vermelha. Eu preciso, tipo, com ajuda profissional, ver o que está acontecendo, por quê. Nunca namorei uma mulher. Não, nunca namorei uma mulher. Já tive experiência bissexual, mas já fiquei com mulher, mas nunca namorei. Não. Eu experimentei, assim. Tive experiência, curiosidade, mas não... Não. Eu gosto da parceria masculina. Eu sinto a necessidade da parceria masculina. Então, mas eu não sou feliz, assim, não tenho sido feliz nas minhas escolhas até agora. E, mas, de grandes erros também nascem milagres, transformadores. Então, no final das contas, o que é um erro, né? A não ser uma oportunidade para aprender. Para aprender de si, para descobrir mais de si e aproveitar a oportunidade de crescer, né? E é difícil, né? Às vezes dói, né? Quando a gente faz essas escolhas que reverberam uma série de consequências negativas. Então, vamos ver. Eu vou tocar uma música. Like a Prayer. Tem uma outra música aqui. Vocês me dizem se é pop ou não. Eu vou tocar uma música. Eu vou tocar uma música. Yes, sometimes life it hurts Making you crawl right out of your mind Yes, sometimes life it can burn Leaving you lost and blind Till you realize that there's light May not be a fairy tale But hold on to your magic Let no one tell you what you can't do Let no one make you a doubt you will get through Let no one fool you from your truth Cause you're no one you came down here for And it is for good And we walk with you 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 I don't know why I don't want no one I have a curiosity But I have a curiosity I have a curiosity um músico bizarro, de bom, e tocar com ele era surfar a maior onda, e a gente sempre tocou com os melhores músicos, baixista, Bruno Copini, baterista, desde o Guga Camargo, era uma galera muito forte assim, o Daniel Baider, um brother, que inclusive tem uma versão nova do Roxanne no Spotify, que eu fiz com ele, se vocês procurarem Funtini Roxanne, tá lá uma colaboração eletrônica que eu fiz com o Dani, que mora no Japão, e ele foi diretor musical do Cirque du Soleil, e agora tá lá produzindo altas músicas, altas, altas músicas. Aí a Lele tá pedindo coisa bonita, que a letra da música é do Saulo Fernandes, o Saulinho, artista maravilhoso, e isso aqui eu amaria gravar com músicos em Salvador, que inclusive faz parte do plano solar. Se vocês viram, tô com uma campanha no Kikante, oferecendo uma série de oportunidades. Então, por exemplo, tô fazendo uma troca de oportunidades, desde rifas, não sei se vocês já viram, galera, rifas das roupas do Rouge. Eu tenho mala do Mickey, top do Pacaembu, a roupa completa do Selavie, roupa do blá 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 do encarte do CD, acessórios da nova era do Rouge, do chá, e eu tô assim, colocando nas mãos de verdadeiros guardiões, dos fãs do Rouge, de essas minhas peças. Então, eu tô fazendo uma rifa, e o que que eu tô fazendo? O que que eu tô fazendo com essas peças que eu tô rifando? Tudo isso tá sendo 100% investido nesse sonho, esse sonho de colocar o meu trabalho artístico e bem produzido na mão de vocês. Então, essa é uma das músicas que eu quero produzir com músicos maravilhosos no Brasil. Em Salvador, eu faço questão de contratar músicos brasileiros no Brasil, porque a classe artística sofreu muito esse baque aí também. Eu faço parte dessa classe artística e quero muito essa brasilidade no meu álbum, quero muito essa brasilidade nas minhas músicas. Tenho várias canções, tenho cinco canções em português, cinco músicas brasileiras, para entrar no solar. Então, se você quer ver qual é a melhor forma de você participar desse movimento para você ter o EP, eu tô fazendo uma campanha tudo ou nada, tudo ou nada. Porque eu consegui fazer o orçamento mínimo para conseguir trabalhar com os músicos dos meus sonhos, para colocar esse trabalho nas mãos de vocês. E sim, é um trabalho pop, ok? É um trabalho pop e é um trabalho independente também, totalmente meu, porque ele é alternativo também. Ele vem com poesias, contos, ilustrações e música. Então, é um trabalho totalmente meu, que eu venho fazendo nos últimos cinco anos. Então, deixa eu ver aqui. Coisa bonita. Me diga, coisas bonitas, que a vida apertou a mente, e a gente precisa de esperança, invente uma dança, para eu ser parceiro e passe a neve pelos corações de tanta gente. Coisa bonita, que o sol resolveu se esconder. E essas nuvens cinzas, que mais uma vez querem nos molhar de medo. Mas vamos seguir, sem contar o tempo, nem olhar pra trás. Tropeçar e seguir em frente, construir nossos dias de paz. Coisa bonita, que mais coisa bonita, me diga, coisa bonita. Coisa bonita, que mais uma dança, 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 Pra trás, tropeçar e seguir em frente Construir nossos dias de paz Vamos seguir, sem contar o tempo e olhar pra trás Tropeçar e seguir em frente Construir nossos dias de paz Pois é É muito fofa essa música É muito linda essa música Eu imagino esse som com percussão, com outros instrumentos, um baixo Um batera Pra fazer a música crescer Eu tive um pedido maravilhoso Porque a Katy Perry lançou uma música nova que eu amei Eu pirei na letra Aliás, eu amo as letras das músicas da Katy Porque ela tem um fundo espiritual muito forte Também E ela traz isso pra Ela traz isso pro trabalho dela Nas letras Então ela fala aqui, por exemplo, a tradução dessa música É isso mesmo A tradução dessa música Você contou seus sonhos pra eles E começaram a rir da sua cara Eu acho que somos todos considerados loucos Até realmente realizar e fazer acontecer Eu sou a pequena cidade Uma em sete bilhões Por que não pode ser eu Disseram que não poderia Tentaram me derrubar E eu peguei esses paus e pedras Construí e mostrei que podia construir uma casa Me chamaram de louca Mas nunca vão me mudar Até que eu me cubra De margaridas Né? Tipo Que forma linda de dizer até o dia da minha morte Acho maravilhoso Sutil, simples e Mágico Katy Perry Disseram que não iria Que não chegaria a lugar nenhum Tentaram me Tirar O Igor Seu lindo Tô vendo sua mensagem Ah Lindo Quero muito agradecer O seu trabalho maravilhoso Que designer lindo você é Tenho amado colaborar com você Amado Trabalhar junto com você Que tá aí colorindo meus dias Enriquecendo E tamo caminhando junto Nesse sonho solar Muito feliz Com a nossa colaboração Viu, Igor? Muito agradecida E quando foi que deixaram de acreditar na magia? Então vamos lá Deixa eu ver aqui uma coisa Tomei Se inscreva no canal 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 E aí 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 Tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Eu ia querer falar, você tá me ouvindo? Eu te ouço. Adoro você. Linda, maravilhosa. Desde o Rouge. Vocês estão separadas. Não pode isso. Gente, eu quero vídeo, print a foto dela, deu comigo com ela aqui. Por favor, gente, me manda. Print vídeo. Linda, maravilhosa. Eu consegui, ó, eu consegui falar com a Lu, a Lu Andrade e consegui falar com a Karen. Que legal. Agora você. Premiadíssima. Eu ainda vou falar com mais meninas lindas ainda, lindas, maravilhosas. Joga na loteria, hein? Joga na loteria. Será que se eu digitar, vou estar falando aqui, joga na loteria, vai que ganha também. Loteria, tá com sorte, gente? Tá com sorte, são os planetas alinhados. Vem hoje no meu dia de sorte, no meu aniversário. Consegui. parabéns, parabéns. Ó, quando você puder, Fantine, ó, mexe comigo no direct. Tá bom? Tá bom. Você promete que você mexe comigo no direct? Eu te escrevo, eu te escrevo, eu te escrevo. Feliz aniversário. Muito linda. Não deixa de cantar nunca, tá? Tá bom. Deus te abençoe. Um beijo. Bonitinha. Que sortuda, gente. Que sortuda. Todo mundo desejando um feliz aniversário. Deixa eu ver aqui. Chamando. Oi, Rafinha. Oi, tudo bem? Tudo e você? Tudo bem. E aí? Que delícia de noite te ouvir cantando. Ah, gostoso. Você tá onde agora, Rafa? Tô em casa. Eu tava deitada aqui no sofá, estando a live, a hora que eu vi que tava vindo a solicitação. Ah. Levanta o tempo mesmo. Que legal. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já brincou de urso, mosquito, salmão? Não, nunca brinquei. Então é o seguinte. Quer brincar comigo? Vamos. Você tem que falar sobre o papel, como que é? Paper, scissor, rocks. Como que é? Sei. É pedra, papel e tesoura. É. Só que é urso, mosquito, salmão. Urso, mosquito. Como é o salmão? Salmão. Eu não sei o que o salmão tá fazendo aqui, tá? Só que é o seguinte. Urso come salmão. Mosquito come urso. E salmão come mosquito. Eu sinto muito tudo isso. Entendeu? Tá. Acho que eu entendi. Tá pronto? Vamos lá. Concentra. Concentra. Ativa o poder da sua intuição. Então vamos lá. Urso, mosquito, salmão. Aí você tem que jogar. Eu preciso ver só a mão. Vale jogar depois. Calma aí. Não sei se tá com dificuldade no vídeo. Deixa eu pôr meu celular aqui pra aí eu conseguir fazer com as duas mãos. Calma aí. Mais fácil. Vamos. Vai lá. Concentra. Isso aqui é muito sério, tá? É um assunto muito sério. Então vai. Urso, mosquito, salmão. Tá com delay esse vídeo ou você tá roubando? Urso, mosquito, salmão. O que é esse seu dedo torto? Deixa eu ver esse seu... Meu dedo é torto. O que? Seu dedo é hiperflexível. Bota ele. Meu dedo é torto. Ah, tá. Não, é que veio num ângulo que parecia... É, mas ele é meio torto mesmo, ó. Ah, ele dá certo. É um mosquito perigoso. Então vai. Urso, mosquito, salmão. Ai, perdi. Urso, mosquito, salmão. De novo. Chama você, urso, mosquito, salmão, que eu tô achando que tá vindo pra delay. Deixa eu fazer o teste. Urso, mosquito, salmão. Urso, mosquito, salmão. Peguei você. De novo. Urso, mosquito, salmão. Agora o melhor de três, vai. Urso, mosquito, salmão. Urso, mosquito, salmão. Urso, mosquito, salmão. Peguei. Agora quem pegou mais, eu não sei. Como você tá nesses tempos, me conta. Tô bem, graças a Deus. Em casa, trabalhando de casa, dando aulas online. Aula de quê? Morrendo saudade das minhas alunas. Aula de dança. Eu trabalho com dança. Aí estamos online. Morrendo saudade do contato, de ver as pessoas. Mas é o que temos, né? Por agora. Você dá aula no Zoom? Tô usando o Zoom pra dar aula. Tô dando aula por lá. Muito bom. Que tipo de dança? Aula de ritmos, eu tô trabalhando agora. Suas próprias? Aí tu vai um pouquinho de tudo. Algumas sim. Algumas eu pego coreografias já prontas. Essas músicas que têm coreografias mais emblemáticas, né? O pessoal acaba querendo a original. Mas eu monto também algumas. Aí faço um misturado. Muito legal. Eu vi alguns vídeos seus dançando. Algumas aulas. Tem bastante música brasileira, né? No meio. Sim, sim. Uso bastante. Uso música latina também. Que elas gostam bastante. Muito legal. Muito legal. Quando você vem fazer a aula de yoga comigo de novo? Ai, preciso fazer de novo, né? O meu problema foi acordar cedo. Eu pra acordar cedo. Mas isso não é problema. Mas isso não é problema. É desafio. É oportunidade. E vou te falar. A qualidade tem o Wallace. Tinha, na verdade, dois professores de dança. Dois dançarinos no último grupo. E a qualidade das aulas de dança deles foram ó... Pra cima. Não tem a menor dúvida disso. E olha, vou te fazer o convite, tá? Pra você levar em consideração. Toda terça e quinta, no mês de agosto, nós vamos praticar. E vai ser acordando cedo. Vive essa experiência. Tenha como referência. O dia tem 360... O ano tem 365 dias. Pega oito dias desse ano e acorda, levanta junto com o sol pra você. O que não faz com a sua vida? Eu quero saber. O que não faz com a sua criatividade, com a sua arte, com a sua dança, com a qualidade das suas aulas? Bota o fé. Vou me desafiar, Fão. Eu acho bom. E ainda mais você sendo um professor, um profissional de fitness, de arte, de educação física, saúde, bem-estar, né? É responsabilidade. Nossa. Tô te intimando. Você tá sentindo, né? Sentir. Eu vou receber essa intimação. Você tá sentindo. Terça-feira a gente começa. Eu vou pegar no seu pé. Você vai fazer parte desse... Pode deixar. Esperei lá. Eu vou estar lá. Vai ser um desafio pra mim, mas eu estarei. Eu pego. Compromisso aqui com você. Quero ver. Ó, ó. Compromisso com várias testemunhas. E essa live vai dar salva, tá? Não tem pra onde fugir. Pode pegar no pé do rapinho. E aí? Se inscreveu no yoga? E aí? Eu quero ver. Vou fazer. Vou fazer. Pode deixar. Quantos alunos você tem agora? Quantos? Não sei quantas. Quantos alunos? Ah, eu tenho quase duzentas. Porque eu trabalho pela Secretaria de Esportes. E aí cada dia eu dou aula num bairro aqui da minha cidade. Sensacional. E aí todo dia são duas turmas, duas, três turmas por dia. Então tem bastante gente. Muita gente. Nossa. Ó, ó o mosquito. Eu vou te picar. Vou te picar pra você, ó. Você vai levar muita positividade. Muita inspiração pra muita gente. Eu tenho certeza. A gente vai fazer um sistema solar. Tá? Eu tô falando pra você e tô falando pra quem tiver assistido. Gente, eu tô... A gente vai fazer o sistema solar, que é começar o dia com gratidão. Com clareza de tudo que você quer criar. Pra agradecer, soltar. Nossa. Pra você poder já pegar perto de você. Eu vou fazer. Vou fazer. É um desafio pra mim acordar cedo, mas estarei lá. Só oito dias. E não é nem todo dia da semana. Ó, tem a galera do sol que participou em março, 40 dias consecutivos, acordando seis e meia da manhã, sete e meia. Mandando muito bem. Todos os dias, 40 dias seguidos. Você consegue duas vezes por semana. Consigo. Estarei lá. Eu tenho fé. Muito bom. Prazer falar com você, Rafa. Prazer sempre é meu, tá na sua companhia, fã. Deus te abençoe. Tô super ansioso pras suas músicas novas pro EP. Muito ansioso. É. Precisa ser bem produzida, precisa ser lançada. Também tô super ansiosa pra botar isso aí na mão de vocês. Tô super ansiosa com a campanha toda. Tipo, ai, não sei se vai dar certo. Mas vai ter que dar certo, de alguma forma. Vai, claro que vai. Você merece muito. Nem que eu não chegue a meta. Eu não sei se eu vou cumprir ou não vou cumprir a meta. Mas tô fazendo tudo que eu preciso fazer. Conto com o apoio de todos vocês. E tô entregando tudo que eu tenho pra entregar. Pra realizar. E se não for dessa forma, não vai ser de outra. A gente descobre fazendo. Descobre fazendo. Mas vai dar certo, sim. Amém. Se Deus quiser. Deus quiser. Deus quiser. Vamos juntos, né? Um beijo aí pra você. Beijão. Fica com Deus. Boa noite. Amém. Tchau. Tchau. Ó, tá rolando o som aí atrás. A minha mãe tá assistindo o filme. Que delícia. Beijo, fã. Beijo. Tchau, até mais. Tchau. 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 Aí, gente. Que delícia conversar com vocês. Nossa, eu tô até com vontade de cantar Deises de novo. Mas eu preciso fazer uma live ou em outro lugar ou mais cedo. Pra eu conseguir soltar a voz em paz. Sem me preocupar com o vizinho e poder entregar o que vocês merecem. Canta aê. Canta aê. Canta aê, mulher. Canta aê. Ah, não. É canta aê. O que é isso? Canta aê. Deixa eu ver aqui. Quem mais? Canta aê. Que legal, gente Deixa eu ver Ai, você aceitou Ai, que prazer Qual o seu nome? Eu não consegui ler direito Meu nome é Lu Henrique Lu Henrique? Que lindo nome É um nome artístico Que eu me identifico mais com ele Ai, você é artista? Você tá onde? Oi? Você tá onde? Eu estou em Minas Gerais Minas Gerais, e você é artista? Ah, mas Todo mundo é meio artista Eu canto, componho Da vestiato Mas profissionalmente mesmo Eu não tô fazendo nada ainda Mas quem sabe um dia, né? Que lindo Qual o seu sonho? Qual o meu sonho? Inspirar pessoas Acho que é meu sonho Desde criancinha eu faço isso Eu falo isso, né? Acho que esse é meu sonho Aí você fez teatro A arte que te chama Pra inspirar as pessoas Sim, eu fiz teatro Desde criancinha, assim, né? Na minha Quando eu tinha uns 20 e poucos anos Eu fiz aula de canto E aula de piano Alguns anos Componho, escrevo Eu acho que a gente tem que tentar De todas as formas, assim, né? Me mostra a música sua O nosso visual Também a gente Tá palimpado Maravilhoso Eu tô amando Esse cabelão Obrigada Eu tô falando com você Meu Deus Que emoção Canto Você me inspirou Um pouco Assim Desde criança Uma música Minha Será que conseguiria agora? Acho que não conseguiria Olha lá Ó O artista Agora é seu momento Agora é seu momento Muitos nervos Gente, tô muito feliz De estar aqui com você Você está na Holanda? Você não vai cantar Você tá me enrolando Para de me enrolar Eu não conseguiria cantar agora Tô até meio tremendo E nem preparei nada Eu ouvi você falando agora Das suas músicas novas Você podia contar um pouquinho Pra gente Porque eu não estava sabendo De nada Das suas músicas novas Ah, que legal Que legal Eu tenho Eu tenho música nova Você quer que eu toque Um trechinho De uma outra música Pra você? Quero muito Eu acho que todo mundo Quer, quer ver? Vocês querem muito Olha, aconteceu um lance Comigo aqui Porque eu moro na Holanda Você perguntou Se eu tô na Holanda Eu tô aqui há 13 anos E olha que louco Nunca morei em outro lugar Tanto tempo Quanto aqui E Pra eu me legalizar aqui Sendo solteira Eu sou separada Eu precisei abrir mão Da minha nacionalidade brasileira E isso me doeu tanto Cara Me doeu tanto Foi muito estranho Falei, cara Como assim Eu não posso ser mais brasileira No papel, né? Eu virei do avesso Chorando na prefeitura E a mulher falou Menina, volta aqui Terça-feira Casa com o holandês É de graça Que aí você consegue ter Nacionalidade dupla Falei, você tá louco Eu tô no meio de uma separação Vou casar com o holandês Pra ter Passaporte brasileiro Olha, pra eu ter meu passaporte Brasileiro Eu precisaria casar com o holandês Olha que loucura E eu tava na fila do café No centro da cidade E apareceu o presidente de Aia Tava lá sentado com o amigo dele Conversando Aí eu falei Eu preciso conversar com esse homem Eu vou falar pra ele O tanto que dói Pra gente, brasileiro Ter que abrir mão Da nacionalidade Aqui E ele falou Isso é um assunto de debate E a gente tá considerando Devolver Pra alguns países O direito de ter A dupla nacionalidade Me ouve Num viagem Num viagem Ele falou A gente tá dando O direito de dar A dupla nacionalidade Talvez pro brasileiro Então eu quero colocar Essa música na mão dele Porque ele é pianista Ele é muito talentoso Ele é muito sensível E eu fiz essa música Em português Que conta Um pouquinho Dessa experiência De dor e de amor Eu moro na cidade de Aia Onde é a corte internacional Onde Rui Barbó Bosa Se tornou Um juiz brasileiro Se tornou famoso Lutando contra a escravidão Então ele veio aqui No Palácio da Paz Que era a corte internacional Que foi bombardeado O Palácio da Paz Na Primeira Guerra Mundial Então foi super Contraditório Que um palácio Que foi construído Pra paz Foi destruído pela guerra E ele se tornou conhecido Como Águia de Aia Aqui A Águia de Aia Rui Barbosa Brasileira E até hoje Tem a poltrona dele Com o escudo brasileiro No tribunal Então A música Ela fala assim É assim Porque até o ponto Para ouvir agora Cidade Acordou seu dia Apagou minha saudade Me deu uma casa Num outro mar E me fez chorar Nas margens de Aia A Cidade Que luta pelo fim Da escravidão Mas quase me mata De solidão Pra me arrebatar O chão Nas asas De sua Aia E a nobreza Dos seus Vosques Dançar Com a luta Das suas dunas E as águas Suas dores Levar As lembranças Que sempre Querem Guardar E as chamas Do palácio Da paz Queimando Nossas guerras E a Vem minha cria Aprendendo a falar Sua versão Verde e amarelo Bandeira de Aia Também é a verde Um padrão Cidade Todo seu dia Apagou minha saudade Me deu uma casa Num outro mar E me fez chorar Nas margens de Aia Também é a verde Chorei 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 De pai O seu céu Na língua Da minha mãe Terra Pedir Pra que um dia Meus irmãos Possam ter Um que um dia Me dê Sonhei Chorei Pra te entregar Meu coração Coloquei em suas mãos Os papéis Da minha eterna Pátria Brasil 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 Coloquei em suas mãos Os papéis Da minha eterna Pátria Amada Brasil Eu amei Ficou muito lindo Muito mesmo Eu estou ansioso Pra ter esse trabalho Em minhas mãos Pra ouvir tudo direitinho E vindo de você Eu acho que Todo mundo que é fã Já esperava Que fosse uma coisa Mais profunda Uma coisa mais puxada Pro social E é exatamente O que a gente pensou Eu achei muito lindo Muito lindo Parabéns Vai ser sucessinho A grande A sua sensibilidade Fico feliz Que a música Chegue aí No coração Espero que Posso inspirar Corações Fico feliz Tá conectado E eu espero Pra ouvir sua música Tô esperando aqui Tá todo mundo pedindo Nos comentários Pra você cantar Como se fosse A primeira vez Que é uma música Do último álbum Que não teve uma live Acho que todo mundo Ficou carente de live Eu amo Eu canto com você Como se fosse A primeira vez Será que dá certo? Será que dá De ler aqui? Acho que dá Eu esqueci Calma aí Calma aí Gente Cadê meus acordes? Tô com música nova Na cabeça Mas não tô Será que tem cifra Como se fosse A primeira vez? Será? Vamos ver Vamos ver A primeira Vez Elenco Tem até elenco Cifra Tem paulo Ai, canta Canta, canta Canta pra mim Você não tá Tocando Ah Ah Não tá Errado Isso aqui Essa cifra Gente Gente Me deu branco Eu esqueci Peraí Que eu vou botar Rouge aqui No meu playlist Vai tudo se resolver Porque a gente Tira no ouvido O que a gente Não lembra A gente ouve Como Se fosse Na primeira vez Vamos lá Axé Vou tocar com a fantina Achei Ok Se eu não tô Do seu lado Só quero Tá Planejo Te Ligar Eu me distraio Pensando em você Feito acelerado Saí No tom Descubri Como É bom Só fica Aqui Pra ver Eu imagino A gente Sem querer E me arrepio Só com Seu talvez Eu já não durmo Pensando em você Como se fosse A primeira vez E só agora Tira Entender Olha a falta Que esse amor Me fez Eu me apaixonei Sem perceber Como se fosse A primeira vez É impressionante Como o corpo Entrega a gente Eu digo não Mas ele tudo Diz que sim Falta a ser A luz Tá cantando junto Eu não lembrava Como era Amar assim Se eu não tô Do seu lado Só quero Tá Planejo Te Ligar Eu me distraio Pensando em você Feito acelerado Saí No tom Descubri Como É bom Só fica Aqui Pra ver Eu imagino A gente Sem querer E me arrepio Só com Seu Talvez Eu já não Tô 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 Como se fosse A primeira vez Só Agora Eu vou Entender Olha O papo Que esse amor Me fez Eu me apaixonei Sem perceber Como se fosse A primeira vez Porque Se Eu Tô 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 Amém. Todo mundo é amor, nossa. É o favorito de todo mundo. Seu lindo. Um prazer. Me lembra seu nome que é tão único. De novo? Lu Henrique. Lu Henrique. Poderoso, poderoso seu nome. Lu Henrique. Lu Henrique. Eu te desejo muito sucesso com seus sonhos. Que o universo te coloque no caminho que você nasceu pra estar. Que você nasceu pra brilhar. Que a sua luz venha de dentro pra fora. Que você abrace a sua verdade e tudo que tem aí dentro de você. No seu coração. Que você nasceu. Com os dons que você nasceu. E tudo que a vida também te trouxe de presente. Dos mais amargos ou os mais doces. Que você consiga fazer um belo prato disso. Pra compartilhar no seu coração. Com as pessoas que cruzaram o seu caminho. Pra você compartilhar a sua arte. Que você seja muito inspirada nesse seu caminho. Eu te desejo. Que coisa mais linda. Muito obrigado. Vale muito. Ainda mais vindo de você. E te desejo mesmo. E me comprometo. Me ajudar com o seu sonho. A parte que eu puder. Eu vou ouvir muito. Eu vou divulgar muito nas minhas redes sociais. Conte comigo. Aprecio. Aprecio. Sua conexão. Seu apoio. E dá uma olhada lá no Kikant. E vê o que tem de oportunidade legal pra você. O que tiver lá. Porque não é só contribuir. Mas eu gosto de me doar. E entregar bastante coisa de volta. Então se você quiser fazer parte da nossa turma do yoga. Eu também faço trabalho com artistas que compõem. Que querem desenvolver suas composições. Trabalhar mais. Então dá uma olhadinha lá em tudo que eu ofereço pra ver o que tem pra você. Vou dar uma olhadinha assim. Tá bom. Deus abençoe. Um beijo. Tem um monte de gente querendo participar. Vou dar a chance. Porque eu já tô tremendo aqui. Quando eu vejo isso, aconteceu. Boa noite, Luana. Fica com o dedo. Boa noite, cara. Tá. Tô vendo várias perguntas. Vários comentários lidos aqui. Gente, seus lindos. Que gostoso conectar com vocês aqui. Olha, cara. Meu primo tá na área. Deixa eu ver como você tá. Deixa eu ver como você tá. Bola, que tal? E aí, Prima, tu? E aí, Prima? Que bom te ver. Que bom te ver por essa tela. Pô, demais. Felicidade. Que surpresa boa. Eu vi que você tava online aqui. Eu falei, vou cantar pra Fran. E tenho pensado em você, cara. Inclusive, porque sem estar praticando ioga nessa quarentena, não estaria bem. Bota fé. Bota fé. Bota fé, cara. Tem sido muito necessário, assim, em vários aspectos. É. Como tem sido a sua prática? O que você tem feito? Eu tenho praticado Kundalini, né? E Rata. Com uma professora maravilhosa que eu fazia aqui do lado de casa e a pé com a Ananda. E aí, eles estão fazendo, passaram a fazer as aulas online, né? E tá sendo maravilhoso, assim, maravilhoso. Podendo me dedicar mais também, né? Diariamente. Todos os dias você tá praticando? É. E a música? A música sempre salvando, né? A gente. Você escreveu, tá escrevendo mais? Não diria que mais, porque o meu processo, ele é sempre meio volátil, assim. Mas aconteceram algumas coisas. Aconteceram. É. Tá gravando? E por aí, eu gravei, finalizei uma música que eu já precisava finalizar há um tempo, enfim, e dar vazão a ela. E espero que em setembro aconteça isso. O lançamento? É. Você quer tocar pra gente? Ué, posso tocar. Mas antes, eu quero saber de você. Como é que estão as coisas aí, os projetos? Ah, tô indo. Tô fazendo agora um trabalho solar. O nome do meu sol, meu ar, meu lar. Tô pintando yoga com arte. Né? A arte do yoga. Então, todo o processo de reflexão. Você conheceu, poxa, o nosso trabalho de retraso musicais. Sim, sim. Então... Inclusive, acho que a memória mais bonita que a gente tem junto foi dessa vez, né? Dessa última vez que você vê. E foi muito rico, assim, participar com o Bruno Rafael, né? A galera tomando, né? No teatro, foi maravilhoso essa nossa colaboração, que nós fizemos duas vezes, inclusive. No comecinho, em 2015, em Fortaleza, quando vocês estavam no estúdio de yoga, ainda lá no... Com a sua mãe junto, né? Nesse período, sim. E a sua também. É. As nossas mães. Que elas são quase sósias, né? Elas são mega parecidas, as pessoas. Impressionante, impressionante. Lindo. Para quem não sabe, a mãe do mato foi Narizinho, assim, tipo, fica a pó amarela. É. Narizinho. Narizinho é evitado. Narizinho, narizinho. E aí, nós nos encontramos, né? Dessa última vez e fizemos um trabalho tão lindo, muito... Foi. E dessa vez, não tinha nem a sua, nem a minha mãe, né? Era só a gente. Só a gente. Crescidos, independentes. Maduros. Você um pouco mais do que eu, né? Ah, que apareço. Mas, no entanto, estou fazendo esse trabalho aí, cara. Estou me preparando para lançar, porque nesse período de cinco anos eu fiz mais de 70 retratos musicais. Perdi a conta, até. E você conseguiu registrar isso de alguma forma, assim? Gravando? Consegui registrar e fiz uma seleção. Eu fiz uma seleção das sete histórias que mais me impressionaram e com as quais eu mais me identifiquei. E, com isso, eu fiz, junto com a Greta, uma ilustradora, uma ilustração para cada história. E, para cada história e ilustração, uma música. Que lindo. E esse é o Solar. Então, tem música brasileira e tem música internacional. E aí, música é música, né? É, é universal. Independente da história por trás dela. Mas, no Solar, eu compartilho toda a história. Que maravilha. E já tem previsão disso acontecer, chegar até a gente? Cara, eu estou fazendo financiamento coletivo. Estou fazendo. Ousei. Eu fiquei com receio. Falei, poxa, essa história de financiamento coletivo tem uma conotação de pedir, né? Eu me senti insegura, assim. Ai, cara, como que eu teria coragem de pedir numa hora que eu preciso dar, né? E ajudar. Mas, na verdade, eu consegui amarrar isso de uma forma que quem contribui recebe de volta as premiações, né? Aulas de yoga, de música, retratos musicais. Então, é uma troca. Na verdade, uma troca. Sempre é uma troca, né? Eu acho. Sempre é uma troca. Essa coisa que a gente tem, esse preciosismo, né? Não chega a ser um orgulho, porque eu acho que o orgulho é um negócio mais denso. Mas é essa resistência de aceitar, né? Que a gente necessita estar junto da coletividade para acontecer. Precisa. É, é. E romper essa barreira é difícil. É uma mistura de arrogância, orgulho com receio, né? De ser julgado. Com sensibilidade. Medo da opinião, medo de ser julgado. E o receio também, tipo, a responsabilidade. Falar, ok, a real é essa. Nós estamos sofrendo uma epidemia mundial, né? Global. E qual é a melhor forma de me posicionar agora? E a melhor forma que eu encontrei é promovendo saúde, promovendo bem-estar, compartilhando conhecimento e compartilhando a minha arte. É o que eu tenho para entregar. Com certeza. Coração, alma e corpo. Tudo. Toma, toma. E é mais que suficiente. É isso. Eu estou nessa também. É doação. E nada é em vão, né? Tudo retorna. Tudo se ressignifica. A gente está conectado. Eu quero tocar para você uma música que eu fiz na quarentena. Sim. Que foi da poesia de uma amiga maravilhosa. Uma poesia que ela postou no Instagram. E esse cabelo de quarentena que está massa. Está lindo. Você está lindo. Três meses sem cortar o cabelo. Três meses? Mas peraí, está crescendo devagar, hein? É, não sei. Talvez eu tenha cortado na lua. Esse aí não é cabelo de três meses. E aí, essa poesia me iluminou. A música tem de resgatar a gente, né? De alguns lugares. E aconteceu bem isso, assim. Se chama Lágrima de Sol. Que perfeito! Lágrima de Sol Vou deixar cair Esse ano viar anzol Me puxando pra luzir Quando cá escureço Espero a cintilância verter Numa fresta entre as folhas Aluminando o meu céu Aluminando o meu céu E aí, essa poesia me iluminou E aí, essa poesia me iluminou E aí, essa poesia me iluminou Me puxando pra luzir Quando cá escureço Espero a cintilância verter Numa fresta entre as folhas Aluminando o meu céu Caraca! Você é mágico, né? Mágico! Recita essa letra, por favor. Lágrimas de Sol Vou deixar cair Esse ano viar anzol Me puxando pra luzir Quando cá escureço Espero a cintilância verter Numa fresta entre as folhas Aluminando o meu céu Uau! Beatriz Gomes É o nome da poetisa Beatriz Gomes Eu só fiz achar a música Que ela já tinha Pode crer Pode crer Conheço esse movimento Que lindo Nós dois estamos No movimento solar, hein? Solar total Lágrima de Sol E o Sol Na realidade Eu acho mágico A coisa de que Aqui tá de noite Não sei aí Também Mas O Sol tá presente A vibração solar Ela não Acaba na noite Maravilhoso isso E continua presente No nosso planeta Por mais que a gente não veja Tá iluminando o outro lado Total Total E a Lua A Lua tá recebendo Também esse reflexo E refletindo Pra gente A Lua Recebendo e refletindo A Lua Maravilhoso Apesar de ter um lado Um lado intacto, né? Um lado escuro e intacto Oculto Oculto Maravilhoso Nossa, deu até vontade De ir pro Brasil Você me inspira tanto Venha Venha É lindo Ver a arte E o seu poder da arte, né? É Porque Quando a gente vê Quando eu vejo um artista Como você compondo Tocando Compartilhando A gente fala Poxa Vai ficar tudo bem Nem que seja Por um segundo Nem que seja Pra cantar Sobre lágrimas de sol Ah, eu fiquei com uma vontade De compartilhar Uma música nova Minha Com você Será que eu já tinha Ela? Não, não tinha ainda Não sei se você já viu Mas Tomara que não Tomara que seja Surpresa Por algumas pessoas Você ouve bem o teclado Posso bem Agradeço a loucura Que aumenta a minha sede Da louca doçura Doce Agradeço a loucura Que aumenta a minha Que cala essa mente Comente pra mim Proteger Só porque quer viver Viver mais um dia Com a chance de amar De novo Viver mais um dia Pra usar Começar De novo Cair a milésima vez Levantar De novo Sorrir Feito o pouco Da força Pra sobreviver Só Deus sabe Pra quem Só descobre Quem para Pra ver Agradeço a dor Que me faz abrir os olhos Pra entender o que vale Ninguém falou Que essa história toda Não que ia doer Olha o céu Tanta tempestade Chuva Ventania Acorde Até o criador Chora Pra fazer o solo Florescer Só porque quer Viver Viver mais um dia Com a chance De amar De novo Viver mais um dia Pra usar Começar De novo Sorrir Feito o pouco Da coisa Pra sobreviver Só Deus sabe Pra querer Só descone A vida Que lindo Que profunda Forte Tanto a harmonia A melodia Elas tem Uma força De Uma carga Emocional Quanto a letra Tem Eu tô mergulhando Eu confesso Que eu tô mergulhando Nessa carga Toda Alguns Alguns arranjos São mais intensos Que outros Outros Mais alegres Mas Nesse processo De me encontrar Um a um De uma forma Mais profunda Com as pessoas Eu tive Essa experiência Maravilhosa De conseguir Mergulhar No sentimento Como é Sem máscara Sem papo Furado Sem jogar papo Fora Mas conectar O silêncio Conectar A presença Conectar O coração E ousar Olhar pra dor Sentir a dor Olhar pra alegria Sentir a alegria Sem compensação Sem máscara Sem defesa E aí Essas composições São resultado Desses encontros Mais puros Mais íntimos Mais próximos Maravilhoso Mágico Incrível E esse processo Dos retratos Também A experiência Das que eu participei É muito intenso Você ver Como as pessoas Se colocam Num lugar De abertura De entrega Pra experiência E como você Tem uma sensibilidade Fina De canalizar O que aquela pessoa Tá entregando Pra você Se vulnerabilizando E você se vulnerabiliza Junto Porque você se joga Junto com a pessoa Nesse abismo Da entrega E do desconhecido E é muito bonito De ver isso acontecendo Isso foi uma coisa Que reverberou Bastante nos meninos Que tocaram com a gente Naquele dia É Eles ficaram comentando Com relação a isso O seu comportamento Diante da situação Tão delicada Por vezes De entrega Daquela pessoa De exposição De certa forma E o quanto você Abraça Aquela situação Confortando a pessoa E ao mesmo tempo Tendo essa empatia Essa cautela Com o que você Vai entregar E muito bonito Mesmo Uma coisa Muito fina Ai, que lindo É tão gostoso Trabalhar assim Eu tive a alegria De fazer isso Junto com vocês Que foram super parceiros E mente aberta também Para confiar E mergulhar nessa Tem que ter Cacife artístico Para pousar Fazer isso Calibre Cacife Calibre artístico Para fazer isso Junto A gente se encontrar Nesse movimento Coletivamente também Total Não com o indivíduo E coletivamente A arte O poder da arte Total Feliz de te ver Feliz de ver Demais 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 Que bom Que você está aí Esse pessoal aqui Só derramando amor Derramando amor Maravilhosos Eles são maravilhosos Que coisa linda E estão aí Dizendo que vão te apoiar também Setembro Maravilhoso É Deixa eu me despedir Então com essa música Ah Sim Que fala do vento Né O vento como esse veículo De inspiração E de memórias afetivas E de ligações Com os cheiros Com as estações A música se chama Pensamento 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 corre Vento solto Me carrega Pelo ar Sinto como sendo Mesmo sem estar vendo O vento é passageiro O tempo passa sobre mim Vem pintando uma aquarela Traz cheiro de citronela Menina bela sorriu pra mim Meu dia inteiro se iluminou Meu dia inteiro se iluminou O vento traz o vento Muito que nem dragão Quando bate no meu pito Acelera o coração Vai varrendo as estações E soprando na memória Aquele som de um vento bom Que em mim Que em mim Mora Pensamento Pensamento corre Vento solto Me carrega Pelo ar Sinto como sendo Mesmo sem estar vendo O vento é passageiro O tempo passa sobre mim Vem trazendo a esperança Traz cheiro de chute Sem fim Menina bela sorriu pra mim Meu dia inteiro se iluminou Vou ser cantor Como o vento me ensinou Vou ser cantor Como o vento me ensinou Vou ser cantor Como o vento me ensinou Como o vento me ensinou Como o vento me ensinou Tanto tarde de fazer um som com você agora Putz Não, a gente tem Você está me devendo um vídeo Que a gente vai fazer à distância É, eu estou te devendo Um vídeo Eu estou te devendo Tô A partir de agora A partir de agora Ah, tá bom Graças a Deus Porque eu não poderia esquecer Não é? Vamos fazer esse vídeo assim À distância Total, bora Vamos Cara, sabe qual que eu pensei De a gente fazer Que eu acho que você Cantando isso Ficaria um arraso Aquela do Bob Hebb É Sunny Yesterday my life Is filled with rain Deixa eu aprender Vamos fazer? Cara, que também é solar Olha que engraçado isso Também é solar Sunny Também é sunny Solar Ensolarado Tá tudo dentro Vamos fazer Dentro Vamos Deixar Demais Eu amo esse som É demais É incrível É incrível Tem aquela apresentação ao vivo Que ele faz com o Ron Carter Tocando baixo elétrico Sempre A única vez que eu vi o Ron Carter Tocando baixo elétrico Assim Em qualquer registro E aí ele vai modulando Num programa de televisão Assim Aí ele vai subindo o tom Subindo o tom Sunny 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 Não para É incrível É incrível Eu amo interpretar Voz masculina Então Tava até pensando Nesses dias Cadê o que tem aí De legal Fechou Moro nessa Fechou Um live Para render Nossa Que coisa linda Conteúdo Meu filho Conteúdo E talento Que maravilhoso Que bom Que bom te ver Te ouvir Primeira vez Que eu te ouço Tocando teclado Também Que maravilha Que lindo Sério Eu estou me arriscando Primeira vez Minha mão está caindo Em cima Do teclado Maravilhoso Maravilhoso E é interessante Porque abre É uma outra visão De você enxergar A harmonia Então abre Outros caminhos Completamente Completamente Maravilhoso Eu preciso Tirar essa Essa vergonha Da cara E encarar Também as teclas Olha Eu acho que você Faria Uma bela arte Interteclado Com a sua concepção Musical De versões Aí Isso aí Muita coisa linda Muita coisa nova Buscar expandir E me expandir Demorou E deixar registrado Aqui Para todos Que estão aqui presentes Que você Foi uma figura Inspiradora demais Na minha vida Desde pequeno Lhe vê No palco Vê a sua luz Radiante Me movimentou Me move Me moveu Me move Que lindo Você já esteve No palco Com o Ruj Não foi? Eu te peguei No colo Eu já te peguei No colo Menino Tem demais Vocês fizeram Um show Em Campo Grande Para umas Cinco mil pessoas E aí eu subi No palco Com vocês Dancei Ragatanga Foi marcante Que coisa linda E é surreal Assim Porque hoje Me conectando Com você Eu não sinto Essa diferença De idade É até difícil Lembrar de você Criança A gente teve Poucas memórias Também Poucos encontros Poucos encontros Pontuais Pontuais Mas você é um ser Inesquecível É É idem Somos Que alegria Fico feliz Você tem a chamada Demais Na hora que eu Falei Toda onda Toda onda E pô Assim que esse momento Todo passar Eu quero Você quer vir pra cá Mas eu também Quero ir aí Te visitar Eu tava pensando Nisso aqui também Você nunca fui Nessa brasilidade Maravilhosa Pra cá Você tem uma casa Aqui Tem uma casa Aqui E vem pra cá A gente vai fazer Uns shows aí E essa casa Aqui é sua também Você ainda não conhece Essa Mas olha que delícia Como é que gira Aqui Olha essa parede Eu tava vendo Esse passarinho Atrás de você Uma amiga Maravilhosa Que fez Esse desenho Parece Feito a caneta Foi É Basicamente Mas é pincel Mas é um pincel Específico Que ela usa É lindo Aqui ó Sinta-se em casa Minha irmã Ah Que show Que show Que delícia Que bom Que bom Te rever Por aqui Muito bom Muito bom Pra bom E vamos Contando os dias Pro encontro Vamos organizar Sim E vamos Manter esse contato Virtual A gente fala pouco Por aqui também Pode crer Gravar esse vídeo Já vai ser Essa ponte também Bota fé Vamos nessa Você vai me mandar A base instrumental É Pensa em gravar O violão Cantando em alguns trechos Aí a gente pensa Como é que divide as vozes E você finaliza Legal Legal Show Esperando já Que lindo Que lindo Pô Segue aí Tem muita gente Aí querendo dividir O seu carinho Que lindo Que lindo Muito amor aí Pra você Fica bem Galera toda Linda Um beijo Um beijo na filhota Maravilhosa Que eu vejo aí Brilhando também Doce Doce Fiquem bem Amém Deus amou Saúde Beijo grande Muito lindo Muito lindo Né gente Meu primo Meu primo Matos Matheus Matheus Vou salvar Essa live Sim E Ai Rafinha Parabéns Pra você Nessa data Querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Peraj Sim Feliz ates Feliz 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 fen Feliz Feliz aniversário, rapinha de Natal. Fico feliz que a gente possa estar junto nesse dia, nesses tempos aí. Nesse dia agora especificamente, no seu dia. Que Deus te abençoe, te ameira, te proteja. De muita saúde. Pra vocês, eu vi que tem bastante gente fazendo aniversário no final do mês de julho. Feliz Ano Novo, aí recebo os bolos e velas e corações da Jéssica, de todo mundo que está aqui. Deus abençoe vocês. Então, vou fazer uma última chamada. Ano, Ano. Ano, Ano. Ok. Ok. Bom, o que eu vou fazer são mais lives. Pra gente criar mais oportunidades de se conectar, né? Já que estamos aqui. Um beijo. Um beijo no seu coração. Rafinha. Um beijo em todos os seus corações. Lembrem que tá lá. Tem lá rifas disponíveis das roupinhas do Rouge, da minha trajetória da carreira no Rouge. Que você pode adquirir. Eu faço questão que sejam fãs do Rouge. Fã do Rouge. Pra ser guardião dessas peças. Pra que eu possa transformar. Isso que eu tenho guardado tanto tempo há 17 anos. 15, 17 anos com tanto carinho. Pra redirecionar. Pra novas oportunidades pra gente. Pra todos nós. Pra realizar esse trabalho, realizar esse sonho de colocar esse trabalho na mão física, na mão de vocês. Tá bom? Deus abençoe. Um beijo no coração. Até a próxima. Obrigada pela sintonia. Vocês do solar, galera do sol, artistas do yoga. E lembre que quanto mais rifas vocês tiverem, mais chances que vocês concorrem. Eu recebi hoje um print de uma pessoa com cinco boletos na mão. Que é porque quer as peças. E tem valor. Tem valor pra gente que conhece a história. Ok? Já garantiu a sua, Carolyn. Eu vim. Eu vim. Tô acompanhando o movimento todo. De todos vocês. A gente se fala. Amanhã, temos chamada marcada. Marcadas com vocês que querem participar do grupo de yoga. Então, se vocês virem as minhas postagens passando por aí. E quiserem participar do yoga com a gente. Deixe seu comentário. Sou o solar. Sou o solar que eu vou entrar em contato com você. Pra gente fazer uma ligação pra saber a sua meta qual é. A prática do yoga é pra reduzir a ansiedade. Ou pra dormir melhor. Diminuir tensão, dores. Abrir criatividade, inspiração. Aprender a meditar. Ok? Ansiosa pra começar. Sua vaga já tá garantida, Raquel. Já tá garantida. Eu tô abrindo um segundo grupo, porque o primeiro grupo já lotou. Nós já temos, eu tô selecionando dez participantes. E o primeiro grupo já lotou. Então, eu tô abrindo um segundo grupo. Pra dar oportunidade pra todo mundo. E nós temos, eu abri o segundo grupo. Hoje à noite temos mais seis vagas. Seis de dez no segundo grupo. Ok? Então, corre lá. Se você quiser participar, a gente começa em agosto. Ai, que pedido máximo, Germana. Homem de dia. Só precisa ensaiar. Porque ela é bem complexa. E eu faço questão de tocar no estúdio. Essa é a música pra vocês. Pra fazer um sonzeira rock and roll. Na próxima vez que a gente se encontrar, eu quero botar esse som no talo. Pra gente curtir a música. Ok? No volume que merece. Ah, não fica com vergonha de chegar perto de mim. Se você me encontrar esses dias. Encontrei uma galera brasileira no centro de Aia. Me procura. Não fica com vergonha, gente. Nem tirar foto comigo. É só chegar. Só chegar. Ah, que legal. Eu quero ver o cantinho de meditação. Aliás, é uma das coisas que a gente vai aprender a fazer. Nesse lance do yoga agora que começa. Eu tô lerda, que já deu duas da manhã aqui. Que isso faz Deus. É criar o próprio cantinho zen. Pra você ter tempo pra você. Nem que seja dez minutos por dia. Como que faz pra tirar o máximo proveito dos dez minutos num espaço sagrado seu? Então, a gente vai aprender a construir esse espaço sagrado seu. Ok? É isso. Vou me despedir por aqui, senão eu não paro de falar. E eu tô amando a nossa conexão aqui também. Ah, que legal que você toca violão também, Fernanda. Muito legal. Nossa, isso aí. Gente. Making up to you. Me mandem esses pedidos por escrito, por favor, no inbox pra eu ensaiar e preparar bonitinho e direitinho pra vocês. com o maior prazer. Ok? Tá sendo muito bom os 21 dias. Rede os 21 dias da meditação, da abundância que nós estamos fazendo. Fico feliz. Eu completei o meu ontem. E aí, amor, vocês estão na reta final, né? Reta final. Então, é isso, gente. Bons sonhos. Deus abençoe. Até breve. Obrigada pela sintonia. Beijos. Adeus. Adeus.